Vamos lá, meninas, firma as meninas de todo mundo, por favor. Aqui tá muito legal. Pessoal, estamos aqui no nível de Lucas Gomes. E eu, pra brincar, pra descontrair, vou fazer uma mágica aqui. Com as parceiras aqui. E vamos lá. Observe, as mangas estão pra cima. Nada, gente. Tá o cocó da mão? Confira aí. Olhem pros dedos. Tem os dedos, ó. Isso aqui é tudo pra despertar, porque não tem nada. Vou fazer uma mágica logo pra vocês aí que estão assistindo. Quantos dedos tem aqui? Isso, acertou. Quantos tem aqui? Três. Três dedos. Observe. Actoveractonicto, observe. Ah, quatro dedos. Cadê, gente? Ele troca, velho. Eu sou, cara. Mas agora eu vou falar, sério. Eu faço essa mágica com bolinhas. Só que como não tem bolinha, eu peguei a espuma da filmadora e fiz essa espuma. Então eu vou mudar a linguagem. Aqui não é três bolinhas, mas três. Espumas. Isso, é isso. Parece o nome de esponhas aqui, né? Agora aí, enfim. Vamos lá. É. Vou fazer, deixar uma aqui. Primeiro com essas duas. Aliás, a maior aqui. Vou pegar isso aqui e vou botar aqui. A de cá eu seguro. A que tá aqui, vou levar pra essa mão. Observe. As duas aqui. Vou deixar uma. Nossa! Duas aqui. Essa aqui. Presta atenção. Você também. Eu vou colocar no meu bolso. Ó. Tá lá no meu bolso. Abra mão! Abra mão! Abra mão! Abra mão! Abra mão! Duas aqui. Elas estão espertas. Eu não mostrei, gente, pra ver se elas estavam espertas e estão mesmo. Tem que ser isso aí, pô. Porque eu disse que tava no meu bolso e não mostrei a mão. Então eu tenho que ser retada. É como vocês são. Faz de novo. Faz de novo. Então eu falo de novo. As duas aqui, essa aqui no meu bolso. Presta atenção. Abra mão! Tá lá no bolso. Abra mão! Tá vendo que tá no bolso? Vou mostrar o pessoal aqui. Tá vendo? Que eu tinha botado no bolso mesmo. Tá vendo? É isso aí. Tá lá no meu bolso. Abra mão! É um vídeo de como enrolar essa linha. São velho. Tem quantos aqui? Observe. As três de novo. Percebeu aí? Oh! Vamos lá. Então de novo. Uma aqui. Essa segunda aqui. Essa aqui no meu bolso. Presta atenção. Tá lá no meu bolso. Abra mão! Tá no bolso. Não, você não abre a mão. Você imagina. Como eu falei, não tem que abrir a mão. Não tem nenhuma mesmo. Não adianta nada. Você precisa mostrar. Bota aqui agora. Vou colocar. Vamos lá. Tem que apertar a cabeça aqui, senão não faz. Vamos lá. Até o puff. Isso aqui é um puff demais. Não como ele é rosa. Já pra ajudar. Vamos lá. Deixa eu ver essa aqui grande. Aperta a cabeça. Vou adorar a mão do Lucas. Filma aí. Percebeu bem forte com você. Bem forte mesmo. Observe isso aqui. Oh! Joga dentro da sua mão. Bum! Arba a mão. Duas. Oh! Duas. Bota em sua mão. Duas. Percebeu bem forte. Bem forte mesmo. Observe aqui. Arba a mão. Três. Oh! Uma, duas, três. Arba a mão de quem? É. Bem forte. Percebeu bem forte mesmo. Pegar aqui a invisível. Cadê? Não. Tá aqui, ó. A invisível aqui, ó. Arba a mão. Joga aqui no público. Ó. Quatro. Ó. Uma, duas, três, quatro. Quem é a última? É. Eu tenho até medo. Perce bem forte. Bem forte mesmo. Apertou? Perfeito. Pegar duas aqui, ó pessoal. Filma aqui. Invisível aqui. Tá vendo aqui? Invisível. Invisível. Joga na mão dela, ó. Uma, duas. Joga aqui agora. Isso. Ó. Quanto vai acontecer? Isso é o quê? Isso é o quê? Muito o quê? Muito jejum em ação. Pessoal, pra fazer isso aí, o Hermínio tava perguntando, tem que ter muito jejum em ação. É.